Música Pronto, aqui estamos nós minha gente Na rodovia Fernão Dias Turma, Severa Albatroz Balão 98 Painel que nós vamos ver já Não perde nada O Ricardo 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 Tô pegando É, lamentavelmente Vão entrar no mito, senhores e... Vamos lá, vamos lá. Turma Severa Albatros, balão 98, painel. Você é muito feio, Lu. Clodinha, Clodinha. O que é o senhor? O senhor. O cu ao pica-pau em cima agora. O cu ao pica-pau em cima agora. O cu ao pica-pau em cima agora. O cu ao pica-pau. O cu ao pica-pau em cima agora. 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 Obrigado. 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 Oi, viu a vizinha? Vem, ou? Vem, Gugu. 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 Vem, Gugu.